O que há em mim? Podem as barreiras, tentar em me parar Não me preocupo, pois comigo está O dono da vida, o Todo-Poderoso Jeová Jeová Sempre te adorarei, sempre te exaltarei Sempre te amarei, meu rei Não vou calar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Não vou calar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Tudo o que há em mim, te entregarei Na tua mão, me colocarei Pois tudo o que tenho é para te adorar Senhor Senhor Podem as barreiras, tentar em me parar Não me preocupo, pois comigo está O dono da vida, o Todo-Poderoso Jeová Jeová Sempre te adorarei Sempre te adorarei Sempre te exaltarei Sempre te amarei, meu rei E não vou calar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Não vou calar Vou te adorar, vou te adorar, vou te adorar, não vou calar Vou te adorar, vou te adorar, vou te adorar, vou te adorar Com aleluia, eu vou te adorar, Senhor Eu vou te exaltar, eu vou te glorificar Se você também faz parte dessa geração de adoradores Que não vai calar a voz, que não vai parar de adorar Então adore e cante, não vou calar Não vou calar, vou te adorar Vou te adorar, vou te adorar Não vou calar, vou te adorar Vou te adorar, vou te adorar 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 Vou te adorar